De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é correto afirmar que o relator poderá conceder pedido cautelar sem audiência da partigo contrária, se provável que, realizada tal audiência, a medida se tornará ineficaz. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 335. O relator não concederá pedido cautelar sem audiência da partigo contrária, exceto quando provável que, realizada tal audiência, a medida se tornará ineficaz.